E aí, minha camarada, aí todo mundo, aqui mais um vídeo para vocês, você pode dar seu like ou mudar o like também se a gente quiser, e comentar também para você ajudar o pai aqui, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como é que dá um mergulho no profundo, eu vou tentar sair lá na frente pra vocês, qual é o metano lá agora? Se liga aí, pra ver, só topa. E aí deu ruim? Deu ruim, Zé? Deu ruim. Nossa, mano. Que que você arrumou, Zé? Nossa, deu ruim, pai. Deu ruim. Olha isso aí, deu ruim. Olha isso aí na situação. Olha isso. Comigo foi, pai. Nossa, viado, ali é errado, você deu mola, Zé. Deixa lá, vai, deixa lá. Ô, viado, aí que? Nós tá fazendo a vaquinha aqui pra comprar coca-cola, tá ligado? Sim. Aí a gente já juntou um dinheirinho aqui, pô. Tá ligado? Certo. Aí tá... Precisando do resto aí. Pra beber aqui? É. Mas quantos faltam? Tudo. Ué? Cuidado. Cuidado. Cuidado quando for casar, pra não casar com mulher mais pobre do que você. Porque se você casar com uma mulher mais pobre do que você, você vai desafiar a lei da matemática. Vai dividir nada. Se a minha orelha não voltar ao normal, eu vou processar a mulher que fez essa máscara. É. Ô, pai. A mãe perguntou se o pai tirou o limão pra lavar o frango. Tirei. Ela fica me aperreando todo dia pra tirar o limão. Aí fica me aperreando. O pé do limão é bem pertinho. Diga ela aqui. Venha buscar o limão que você quiser agora pra limpar o frango. Ah, moleque. Você tá me aperreando, mano? Ah, racuta. Se tu tá limpar o frango, tu tá bem ignorando da peste, né? Tem pó aqui. Tem o quê? Pó, tem. Pó? É pó. O que você faz com pó, menino? Pra minhas galinhas. Uai. E agora tuas galinhas tão cheirando pó, é? E eu daqui a pouco eu vou fumar é pedra. Ó. Não, é pra elas dormir, uai. Pô, pra elas dormir. Ah, pras galinhas dormir. É. Uai, por que você não faz da caralha pegando direito, então? Tem pó ali, ó. Pega e desapareça. Não quer mais pó também. Aqui é assim, ó. A gente quiser massa lá em cima. Olha lá, ó. Tem que subir a escada e tudo. Trabalha aqui fora. Tem que vir atrás e chamar. Mete esse foninho no ouvido. Não acorda de jeito nenhum. Ô filho. Ô. Sabe que hora que já é? Olha no seu telefone. Uma hora. Pois é. O que é que você tem que fazer hoje? Bora, filho. Trabalhar. Por favor. Cadê seus óculos? Não sei. Pois é. Vai trabalhar sem óculos a tarde inteira agora. Tanto vendo, né? Perdeu, né? Dorme demais? Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Não vai buscar o que sair, ó. Oxe, oxe, oxe. Apaga ali, ó. Oxe, oxe. Oxe, oxe. Vai dar coisa na pôr da VTQ. Não quero ficar perto de lá, né? Oxe, oxe. Não, mas não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A moça fica vendida lá. Pode, velho. Ela vai tentar começar lá. Não, não. É perda da fulgureta. Quando... Quando o Freio Sul atola no pátio do posto. Freio Sul? Como é que a pessoa atola no pátio do posto carretal? Será que puxa, Bruno? Aí, olha. aí ó o pato do freio sul você tá doido vai dar conta não vai dar conta não vamos lá que a gente vai aí o freio sul olha que pressão tá bom mas esse cara sou eu quanto que vai ficar a mão de obra aí ah é uns uns 200 olha vai leva a mão aí nas costas assim pra trás levar a mão nas costas faz de novo faz de novo faz de novo 110 anos ó filho onde você vai agora vou pra cá mas quem mandou você aí minha barriga eu tô com fome olha que hora que é eu pago cedo das 7h às 4h você vai embora cedo gente e que hora já é agora é meio dia e 20h eu vou ficar aqui sem comer nada não trouxe marmita o cara que me paga o cara que me paga pra lá no trabalho não me dá comida eu vou embora tô fudido tem que dar comida o senhor Antônio vai viajar é vou não tá vendo não que eu também não não tô com pouco pergunta mais dele tá certo bota a máscara o senhor Antônio bota a máscara eu tô de que tô de que tá vendo que tá certo o senhor vai de ônibus é vai de ônibus o senhor vai pra onde o senhor vai comprar cabelo vai botar cabelo na cabeça vai com Deus o senhor Antônio vai botar você não quer aí eu vou pegar você viu vai encher não tô sacando tá vendo ave maria ele voltou diga assim alô galera do estagam diga eu quero saber do estagam de agotar sereno calin eu vim aqui calin o senhor vem dar discreta pra mim comprou uma discreta chegou uma discreta eu não vou parcelar eu sou em 45 vezes quanto que é dois e quinhentos dois e quinhentos ô bom né dois e quinhentos melhor deixar pra depois né tá né alô eu queria falar com o Caio ah é o próprio ô próprio você tá bom tudo em paz eu quero falar com o Caio bêbêbêbêbêêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê Obrigado.